Bom, então a gente agora está começando a pegar de novo o nosso amigo querido, psicopatólogo de Ninja Medicine, ok? Esse é o nosso livro, texto, cabeçudo base, do nosso capítulo 3. Essa sessão de hoje, teoricamente, vocês podem ler só o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, assim, só para, digamos assim, ler umas 100 páginas. Quando a gente estava fazendo as primeiras turmas do capítulo 3, eu, digamos assim, falo, lê, lê o capítulo, porra, hoje em dia eu falo, olha, está aqui, ok? Mas, o que a gente quer ressaltar dessa conversa como um todo? É o seguinte, no Ayurveda existem dois conceitos para a parte anatômica importante. Um é Hridaya, que é um conceito mais da época filosófica, aonde a principal doença humana era de que existia a reencarnação. E existia esse estudo de como as coisas reencarnam, e existia essa visão de que é uma centelha que se instala no centro do tórax, que ativa o sistema, ok? E ali Hridaya era chamado isso. Aí vai passando o tempo, foi criando-se problemas. E aí tem uma outra tradição, que é a tradição do Yoga, que estuda o sistema nervoso a partir da coluna. E, digamos assim, não dá muita importância para essa chama no centro do tórax. Uma a gente poderia chamar de tradição védica, e outra a gente poderia chamar de tradição iógica, tântrica, shivaísta, o que você quiser chamar, ok? Não importa. Mas, essas duas coisas foram se fundindo em algum grau, e chegou a ser um grande problema. Nota aí, isso é um grande problema. Hridaya não é coração. Hridaya é a plataforma básica de sustentação de um sistema, sem o qual, quando aquilo para de funcionar, todo o sistema imediatamente morre. Ok? Então, do ponto de vista físico, você pode entrar num estado de coma, e ainda assim ficar vivo. Mas, no geral, a não ser que você esteja num estado ióico de transe muito elevado, se o teu coração parar, você meio que vai morrer. Por isso, existe um pouco essa associação, e ela não está exatamente errada, de que Hridaya é coração. Ok? Mas, coração é uma manifestação do Hridaya, no sentido de que a função, se ela estiver sendo cumprida por outras áreas, ela também é Hridaya. Ok? De novo, Hridaya é aquele centro que é fundamental para a sustentação da coisa. Se aquilo para, o sistema quebra. Então, por exemplo, numa célula, teoricamente, o núcleo é o Hridaya da célula. Ok? Num carro, teoricamente, o chassi do carro é o Hridaya. Você pode ter um motor, mas assim, motor, ele, digamos, se... Um carro, ele pode descer uma rua só com o chassi, mas só com o motor, não. Então, qualquer coisa que é o aspecto central, ele é importante dentro do Ayurveda, e na aplicação do processo psicoterapêutico, no capítulo 3 que a gente está, atenção, 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 atenção. A gente cuida do corpo emocional, botando o óleo aquecido no tórax da pessoa, na região coronária, e na testa da pessoa. Então, existe uma relação importante no Ayurveda entre o corpo emocional e isso que muitas vezes vão ficar discutindo se o cérebro é o Hridaya ou não, se é mástica. Tem todos os dois, três capítulos nesse livro dali, fazendo uma discussão mais aprofundada, mostrando nos textos, etc. Do ponto de vista mais, digamos assim, técnico, o Ayurveda, ele não dá tanta importância ao cérebro do ponto de vista do processo emocional quanto ele dá aos chakras. Não é exatamente o Ayurveda, mas é essa abordagem que a gente está fazendo. A gente vai cuidar do sistema emocional da pessoa através do sistema hormonal da pessoa. A gente pode, de alguma forma, conectar com uma certa segurança os chakras ao sistema hormonal. E a ideia é o seguinte, a gente tem vários cérebros de comando dentro do sistema. E do ponto de vista emocional, tem emoção que fica, digamos assim, governada pelo seu cérebro umbigo. Tem emoção que fica governada pelo seu cérebro coronário. Tem emoção que fica guardada pelo seu cérebro laríngeo, os chakras, etc. Então, atenção. Para a gente. Quando a gente está cuidando do cérebro, a gente está cuidando bastante do nosso processo cognitivo. Mas a gente não está cuidando tanto do nosso processo emocional. A gente não ajeita a química do cérebro para fazer a saúde na pessoa do ponto de vista emocional. A gente cuida da química da coluna e dos plexos que saem da coluna para ativar determinados setores hormonais do nosso sistema. A nossa visão ocidental é uma visão onde o cérebro tem uma hiperdimensão de controle total do todo o resto do corpo. O cérebro sempre ativa subsetores. Por isso que aqui é chamado de Agnya. Agnya é o cérebro. Ele é o comandante. Agnya é o nome dele. Ele é o comandante. Da mesma forma como no navio tem um comandante, o comandante do navio não é o cara que puxa a vela. O comandante do navio não é o cara que limpa o chão. O comandante do navio não é o cara que serve você do aeromoça no ar, etc. Ok? Então, o que o comandante do navio está fazendo? Ele está lá no cockpit fazendo com que, digamos assim, o avião fique no ar. Mas existem vários outros profissionais ali dentro, vários outros chakras sendo responsáveis por fazer com que eventualmente a tua comida chegue e seja servido lá, etc. Entenda aí esse conceito do ponto de vista de que o que acontece na perspectiva da psicologia do Ayurveda, Yoga, etc. A gente ativa do cérebro outros cérebros. Outros cinco cérebros. Ok? E a gente, dentro do processo psicológico, a gente vai cuidar das emoções que estão instaladas dentro daqueles outros cinco cérebros. Dentro daqueles outros cinco chakras. Então, quando a gente está cuidando do tipo assim, a qualidade do olho, a qualidade do ouvido, a qualidade do olfato, etc. Quando a gente está cuidando da nossa capacidade cognitiva da informação chegar no nosso sistema e a gente conseguir perceber essa informação, a gente vai cuidar do cérebro. Botando óleo no nariz, botando óleo no olho, botando óleo no ouvido, botando óleo no topo da cabeça, botando, cara, botando um monte de coisa. Ok? Mas, do ponto de vista mais funcional, o que o Ayurveda trata o cérebro? O cérebro trata os sentidos cognitivos, os sentidos motores, os embrias. Mástica tem uma relação com embrias. Mas, do ponto de vista do processo psicoterapêutico, o cérebro tem uma importância relativamente pequena para a gente, porque as emoções ficam guardadas em outros armários. O cérebro é capaz de enviar uma informação para aquele armário abrir ou fechar, mas o conteúdo do armário não está dentro do cérebro. Então, dentro desse contexto, quando a gente está fazendo processos psicoterapêuticos no Ayurveda, a gente está focando prioritariamente nos chakras, ou nesses sistemas hormonais, nervosos, o que você quiser chamar, que são dependentes de um comandante superior. Mas, não são apenas um reflexo do cérebro. na nossa cabeça ocidental é como se eu tivesse, digamos assim, um comandante no navio e aí ele descesse da cabine e fosse lá levar a vela. Aí ele descesse da cabine e fosse lá servir a comida no avião. Aí ele descesse e fosse fazer um monte de coisas. Como se o cérebro fosse o regente e o operador do sistema. Ok? Então, do ponto de vista psicoterapêutico, a gente vai cuidar do cara que está içando a vela. A gente vai cuidar da pessoa que está servindo a comida. A gente vai cuidar desses operadores, desses chakras que estão, digamos assim, abaixo do queixo. Ok? Porque eles representam cinco elementos, tem panchamahabutas, etc. Esse sexto chakra, ele vai estar, de alguma forma, representando uma interface de discernimento, uma interface de elaboração do conteúdo. Mas quem sente, digamos, é o nosso cérebro primitivo. É o caroço lá do cérebro. A parte de cima do cérebro, o nosso neocórtex, é o sétimo chakra. Na verdade, ele não é um chakra dentro do corpo. Ele é uma dimensão. A gente falou do Purushottomayala na última sessão. Mas, o que a gente, digamos, tem com isso? A gente falou umas sessões atrás do Antakarana e Bahri Karana. Então, toda hora, a nossa mente, ela está fazendo um gasto de energia para se conectar com o mundo externo. Ela está gastando óleo para fazer rodar esses quilômetros. O que o Ayurveda vai falar? Você tem que manter a sua mente ou suficientemente olhada para esse estresse, esse atrito de informação não desgastar o tubo. Ok? E nesse contexto, o que a gente vai fazer? Vai botar óleo no ouvido, vai botar óleo no nariz, vai botar óleo no olho, vai manter essa geleca de óleo bastante saudável. Ok? Como um captador de informação. Agora, do ponto de vista, mais uma vez, pela cento e oitésima vez, do ponto de vista do processo da natureza da emoção, ela é uma natureza muitas vezes mais primordial, um cérebro mais antigo, menos no neocórtex, um cérebro mais, digamos assim, enraizado no bastão da coluna e é lá que a emoção, ela, digamos assim, tem uma origem. O cérebro, ele vai tentar elaborar, vai tentar conceitualizar, vai tentar entender a emoção. Muitas vezes, não vai conseguir. Ou vai criar apenas uma cobertura ali, dizendo que está tudo bem. Mas o que a gente quer no nosso processo psicoterapêutico é afundar nesses outros cinco chakras, nesse cérebro mais repetiriano, ou qualquer coisa que seja, que sente e não precisa que o neocórtex elabore nada para a sensação desse sentimento, dessa emoção, estar ali de raiva, sem você precisar, digamos assim, estar entendendo que você está com raiva. O cérebro, ele só entende que você está com raiva, mas não é ele que sente a raiva. Ficou bom dessa forma? Eu acho que isso daqui, digamos assim, consigo comunicar a ideia como um todo. E para você tratar a raiva, uma parte você vai poder cuidar, digamos assim, através de um processo de fala, etc., para a pessoa mudar a relação cognitiva que ela tem com a raiva. Mas o processo de entrar dentro do que o Ayurveda, o Yoga, etc., vai chamar de mano-maia-coxa, é a capacidade de chegar nesse lugar onde a raiva, ela fundamentalmente não está dentro do cérebro. Ela não está fundamentalmente num lugar que você vai tratar ela sumamente conversando sobre o assunto, psicoanalisando o assunto. A psicoanálise vai ajudar você a ter uma segunda ordem de tratamento, uma segunda instância, que é o como que você se relaciona com a raiva. Mas não exatamente o aspecto primordial, animalesco, visceral, hormonal, que você quiser chamar, que está antes disso. Ok? E dentro da perspectiva do Yoga, está fora do teu corpo. Quando a gente trata o mano-maia-coxa da pessoa, a gente está tratando toda uma bolha de energia com umas gelecas, etc., que estão, digamos assim, esses chakras e etc., eles estão sendo pontos de convergência, pistas de aterrissagem dessas bolhas emocionais dentro do nosso corpo mais denso. Mas não é exatamente o chakra que está, digamos assim, sendo tratado. O chakra, o que a gente está tratando é a nossa bolha emocional, nosso mano-maia-coxa, que aterrissa e decola através desses portais de manifestação são os chakras. Ok? Mas essencialmente, a gente vai, aos poucos, trazer consciência para derreter essas gelecas, essas bolhas, esses cristais de emoção e fazer com que ao passar por dentro do chakra, ele seja puxado para dentro da coluna, a coluna joga isso para cima, ela chega no processo de entendimento mais ou menos troncho, mas esse processo de aumentar o fluxo do prana, criar atrito, fazer cli, etc., vai fazendo com que um monte de coisa que foi escrito em egípcio, aramaico, persa, tupi, sabe lá, você minhoca, ok? Do ponto de vista da cultura vética, você minhoca está ainda hoje no seu corpo emocional, potencialmente. E como é que você vai entender minhoquês? Aramaico até vai, ok? Mas emoções de você em outras espécies ainda estão dentro desse sistema, por isso que a gente não quer entender emoção, a gente quer purgar a emoção, porque emoção pode estar escrita em uma língua de um outro animal ainda, isso sem falar de outras dimensões, etc., mas vamos ficar dentro do planeta Terra que está de bom tamanho. Muito bem, comentários, por favor. Para a galera do YouTube, vemos vocês na próxima capítulo 1 Namastê. Namastê.